Novo Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, salmo aqui com vocês e bem vindos de volta no 7 Days to Die To aqui com o Frost, fala Frost Yeah, I am back Voltou é cara, não demorou é? É, demorou é? Nossa, esse negócio é muito, muito, muito apelão velho Ei, que ajuda o mendigo, o mendigo do 7 Days Ah, eu, eu Vai lá, vai lá, não peguei tudo não na farmácia, vai Ah, tem uma enfermeira aqui, cara Tá cheio de enfermeiras aqui Ah, dee, tchuc de Ai, ai a enfermeira Nossa, ou Vocês não acabam nunca não? Alcohola É, comida E água Quase morri sem ano Cara, tem uns livros aqui, já errei Reloading Weekly Book Olha aí, olha aí Isso é novidade, não é? Novidade de caramba Bom, agora o objetivo é abrir esse negócio Café É, tu deixou na sua mochila lá Vai toda a dona farmácia popular, cara Pra roubar os remédios Farmácia popular Uh, vem cá ver Vem cá ver Farmácia popular Tem quase nada, né? Quase nada é o caramba Tá cheio de coisas Ó, tá cheio de band-aid aqui Sobrando Tô escutando um cachorro, velho Tô te falando que tô escutando um cachorro Cachorro Prosto Corre Prosto Tem uma cidade inteira de zumbi chegando Para ali Aqui atrás da farmácia Caramba Meu Deus Uma horda, velho Olha lá Oh, que f*** Vamos bazar, vamos bazar Vamos lá mais pra frente aqui que tem, cara Mas a gente tem que calcular tudo certinho, hein, velho Porque se a gente sair dessa cidade sem defesa, velho A gente vai se lascar Abre pra nós, abre Oh, a porta está Então vou fazer uma porta Uh, que susto, velho Fazer uma porta aqui pra nós, velho Que a gente vai ficar aqui Ah, não Falei me ver de novo Da cobertura, Frost Come in Vem, bazar Meu Deus Peguei as garrafas vazias no chão, Frost Sem espaço mesmo, cara Ah Bitch Fala Sai da porta, cara Sai da porta, velho Pelado do caramba Depois de ficar reclamando Ah, estamos matando o pelado, cara E aí, achou alguma coisa? Essa aqui é outra farmácia, velho A gente está na cidade da farmácia, velho Ah, só o alcoólico É bom, alcoólico Bom, a gente vai ficar aqui A gente vai sair A gente vai ficar aqui Já elimina a metade desses Ui A gente vai ficar aqui Já elimina a metade desses Ui Beleza, velho Abriu a farmá... Ah, não abriu Ei, você tem que abrir aqui a farmácia popular, velho Ei Aqui O que? O que? Ué Hehehe Hehehe Nossa Ei, farmácia popular, vai, vai, vai... Rouba tudo, rouba tudo Rouba tudo, seu farmácia popular Oh... O que é esse aqui, o Beaker? Beaker Beaker Ah, eu contei Isso é o que eu encontrei Ó, o que que eu posso jogar fora? Graça Toma aí, eu vou pegar o Beaker aqui O que que faz com o Beaker? Ah Comenta nesse livro Aí, ó A galera rouba depois de vem aí Não tem remédio pra ninguém Tô sentindo que alguém tá batendo na minha porta Aqui Ele tava mesmo Amigo Isso aqui é minha casa Ah Eu também Eu também Não consigo mais Não consigo mais Oh, isso ai é Tem que marcar Tem que marcar, mossa Não pode chegar aqui querendo Deixa verificar como está a situação aqui fora Oh, acho que dá tempo de correr, hein Ué Sei lá Vai um reto velho O que? Eu preciso explorar a cidade Não tem mais nada velho, que cidade? Tá viajando velho Ah, é 4h Vamos sair Cara, o mapa é infinito, né Então Vamos Vamos pegar as coisas daqui, cara Dessas 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 casas quebradas Não tem nada interessante Depois a gente volta pra nossa farmácia Lá pelas 7 da noite Lá pelas 7 da noite Ah Eee Precisa tomar água Eu preciso pedras pra fazer flechas Fazer milhão de flechas, cara Quer ver? Cadê as pedras? Né? Quanto precisa ou não tem? A merda do dog Cadê o... Ah, eu estou escutando uma mulher O que? Vem cá, bicho Hum Eu não tenho... Isso aí é um problema aí velho Ó Blut, trouxe o kit Não precisa né velho A gente não vai tirar o sangue da gente Né velho Eu acho que... Eu tenho 2 Eu vou trouxá-lo Doze Doze Só 12 velho Só 12 velho Isso aqui a gente pode fazer depois Não precisa Vou pegar mais pedras aqui Tem... Pra fazer uns... Umas 30... Flechas, cara Umas 50... 100... 200... Correndo atrás das pedras, cara Não é, bicho Aqui é uma coisa que tu acha em qualquer lugar Eu também, eu te disse Não... É você... Nós precisamos de fogo Nós precisamos de fogo Nós precisamos de fogo Nós precisamos... Ah, a galera está chegando ali ó Ei! Ei rapaziada! Como estão as coisas aí, cara? Bem vindos aí Olá Ainda não abrimos as portas, então... Ah, Sam! Cuidado! Estão... 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 Ah, não! Estão... 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 Clique! O que? A porta? A porta Estão... Eu vou louco, cara Eu vou louco lá e louca só... Abre as portas Nós achamos uma cidade grande, né? Velho Uia! Estão... Estão... Nossa! Que demora! Vou chegar, vou chegar! Tira esse barulho, velho! Coisa chata, cara Que louco aí, velho! A porta está deslocada Não, não está aqui o campfire Está lá, está lá no... Não, no outro lado A gente tem a porta de madeiras Quer fazer uma campfire? Faça uma... Faça uma... Não tem... Não tem... Estão chegando, estou chegando Estava coletando para fazer... Faça duas... Um para cozinhar e um para... Faça água Ah, mas... Mas não temos... Você pode pegar o... Ah, não... Não temos... Né? Uncooked O que? Grill? Não... Uncooked Uh... Ah, está lá na outra casa Vai lá buscar Que tem porta de madeira Uncooked Uncooked o que? Nada, nada Do que está falando Uncooked cara? Uncooked Uncooked Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Paça água Mua Estou equipado agora, hein? Então, ah... Eu preciso de uma bandagem simples Eu tenho uma bandagem simples Está cheio de bandagem simples Simples bandagem Sim ou mais Só bandagem mesmo Aha! Oh! What the fuck? Deu uma lagada brutal aqui, velho Hum... Medkit Oh, tadinho Estou escutando você daqui Uuuu... Que merda, né, velho? Uuuu... Uuuu... Alô? Te ajuda aí, tu tá feliz agora? Tu não dá mais triste, né? Sam... Eu fiz... 10... 14... 14 medkit 20... 24... 20... 21... 22... 22... 23... Uuuu, eu não tenho álcool 5... Não tem álcool Álcool eu tenho, eu não tenho bandage simples Eu uso eles todos Oh, bandage simples Onde? Onde? Ah, eu... Noooooooossa, on the road, cara Dói? Igual quando você fica dando uma injeção na gente Ah, não vai doer nada Não vai doer nada, olha ela Não vai doer nada, moça Uhu Tom 28 Cara, tem muitos inimigos aqui Por que demora pra fazer flechas, cara? Não precisa de muita pedra, velho A pedra tinha que ser mais fácil Botar uma pedra já dá 3 ou 4 Por que que tá aparecendo minha seta de mouse? Por que que tá aparecendo minha seta de mouse? B****s E aí, falta de o que fazer, né velho A gente podia ter saído, velho Ó Dava pra andar pra caramba Dar pra andar pra caramba Vai pra onde? Sei lá Ah, em qualquer lugar Cadê ele? Número, b**** É só outra cidade Achamos a cidade do Cidade das farmácias E a gente pode achar a cidade das armas Armas não é proibida nos Estados Unidos Essas músicas toscas desse jogo Não tô achando esse cachorro Fica latindo lá da PQP Pra aparecer ou não aparece Uia, nem olhei a comida Nem olhei o negócio Tô quase morrendo Ah, juntei umas 40 pedras Não é impossível, cara Quantas pedras? 50 Aí, cara, sim 57 flechas Fica de boa aqui Tem umas 70 flechas Pronto, craft Pega, bota Crossbow bolt Vai embora Acabou Acabou O momento Da verdade Vai embora Vem casa, bota Ah, tem que comer Tomar água E as coisas Ah, ah, tem que comer Estão com fome Estou com fome Estou com fome Estava procurando com uma pedra pequena Dormilio Ah! Alcoóol Não, Sam, olhe... Olhe no E Caracter Não sei Nota necessidade Vem, pagamos Pra mais Bom, não ta sobito Não comer demais, comer um pouco Dorme, comer mais, comer mais Ah, não pega neve Ah, não pega neve Ah, pegou isso Sonho Sonho Me dá uma aí Tchim Eu tô morrendo Turturtur Uh oh Galera a gente vai ficar por aqui Se você gostou não esqueça de marcar como gostei Hoje foi só pra preparar só pra defesa da noite A gente não quis sair porque é muito arriscado Chegar num lugar A gente vai ter que construir tudo de novo Tava muito tarde A gente vai tentar resistir no próximo vídeo aqui Os ataques dos Jumbers E depois a gente sai de novo Jumbers E depois a gente sai pra Procurar outros lugares Fala tchau Frost Se você gostou não esqueça de marcar como gostei Seu nosso favorito deixa um comentário Siga nós no Facebook No Twitter No Viber Aí é pra indicar pros amigos No Viber No Whatsapp No Skype No MSN No Orkut Falou abraço e seja feliz Tchau 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 Tchau